Olá criaturinhas, bem-vindos ao canal do Minas, eu sou a Rata, certo? Muito prazer, essa é a sua primeira vez aqui no canal E hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre Downton Abbey E não é sobre a série, mas sim sobre o filme! Yeeey! Então, pra quem não sabe, eu sou bem fã da série, tá certo? Eu comecei a assistir junto com a minha mãe Nós duas adorávamos a série de manhã, adoram novela de época E Downton Abbey basicamente é uma novela de época, vamos falar a verdade E eu adoro histórias de época, adoro romances de época, romances históricos, coisas assim Tipo, amo um livro de Julia Quinn, vamos deixar logo isso claro, sabe? Então, tipo, Downton Abbey é um seriado que me apaixonei rapidamente Eu tinha acabado de assistir Miss Fisher e Mr. Murders Quando eu comecei a assistir, então, porque eu tava bem naquela época, anos 20, tá? Então, tipo, casou perfeitamente E eu sei o que eu sempre amei por causa dos figurinhos, por causa da história Na Inglaterra, como todo que eu amo de paixão Adoro uma boa produção inglesa, tá certo? Mas vamos falar sobre o filme, não sobre a série, né? Então, o filme começou a ser produzido tem mais ou menos uns dois anos A série terminou em 2015, ou seja, fazem quatro anos, tá certo? Que não tinha nada sobre Downton saindo Ela teve cinco temporadas, se eu não me engano Seis temporadas Estou aqui com o meu bebê aberto Foram seis temporadas, tá? Todas bem pequenininhas, como todo bom seriado em inglês, na verdade No máximo nove episódios, dez E terminou em novembro, dez dezembro, na verdade, de 2015 Com o especial do Natal Aí, o fandom sempre foi muito grande O pessoal sempre amou, sempre falou muito na internet e tal Então, acabou-se que decidiram fazer um filme, né? E esse filme estreia no Brasil essa semana agora Dia 19 de setembro Aqui na Estônia estreou ontem, dia 13 de setembro Mas eu fui assistir no dia 11, numa pré-estreia E uma coisa muito linda das pré-estreias daqui, tá certo? É que elas não são de madrugada Elas são em horários de gente Então a pré-estreia foi sete da noite Foi perfeito Cheguei em casa nove e meia, tranquila Fui dormir num horário normal Adorei Mas sim, vamos falar sobre o filme Primeiro, eu preciso dizer que eu não sou muito fã de filmes inspirados em séries São poucos os que eu gostei Na verdade, eu acho que o único que eu gosto de verdade É Serente Que é o filme inspirado em Firefly Que é a continuação de Firefly, né? E isso porque o filme dá um encerramento pra Firefly Que a série não teve porque a Fox é Uma zona como a emissora de TV, tá certo? E... Até hoje o ódio que eu tenho Porque eles cancelaram Firefly com só 14 episódios No meio da temporada Mas tudo bem, tudo bem Pra sigamos, né? Então, Firefly é o único que eu gosto de verdade De filme, de seriado Outros como... Sex and the City e tal Seus filmes... Né? Completamente desnecessários na minha opinião E eu tava meio com medo de ir assistir Depois eu ia assistir todo o jeito porque Gosto do filme, né? Gosto da série, no mesmo caso Gosto da série, gosto do universo Gosto do cenário, dos atores Mas eu tava apreensiva pra ir assistir Eu sei que não ia prestar Mas... Teve uma grata surpresa É... No cinema Porque o que eu normalmente não gosto Nos filmes de série É que eles fazem Principalmente como Sex and the City fez De querer continuar a série usando o filme Tipo... De querer... Ficar puxando pra fazer mais coisa Lucrar mais, lucrar mais Tipo... Continuar sugando aquela história Sem necessidade disso, sabe? Serente, por outro lado É um bom filme porque dá um encerramento à história Não é um encerramento que os fãs queriam? Não Mas um que a gente teve Que funcionou bem Fechando a história E esse é o grande trunfo Do filme de Dalton Navy Porque não é um filme que tenta continuar É... Mastigando É uma história que já foi terminada Pra ganhar mais dinheiro É um filme que sempre tem que dar Um encerramento Pra história Um encerramento além do que a gente já viu Tipo... Mostra como tá a família Crowley Uns anos depois Como eles estão lidando Com essas mudanças todas Do mundo moderno E ele é bem sucedido nisso Porque tipo... Dá um gostinho pra gente saber De como tão havido aqueles personagens Que a gente se apaixonou tanto É... Na série Mas sem ficar criando histórias desnecessárias Pra continuar explorando eles Por outros filmes Na nova temporada Nada disso Dá um encerramento muito bom Pra história, na minha opinião E o fato de ser um encerramento Não é um spoiler Tá certo? Não vê um... Não, não é um spoiler Porque é só um filme... Eles não pretendiam continuar a série Então vamos com calma É... Eu gostei também bastante Como o roteiro foi bem organizado Pro filme De duas horas É... Duas horas e dois minutos Tá certo? Cento e... Vinte e dois minutos O filme tem Ele conseguiu condensar Basicamente que seria uma temporada inteira Da série Tinha todo Tinha todo o romance Tinha todo o drama Tinha todo a finesse Tinha toda a comédia Que a gente tinha Na temporada inteira Em um único filme Eles condensaram isso muito bem O espírito da série No filme E eu adorei isso A história, tipo Não é grandes emoções Porque Não é uma temporada inteira Toda Basicamente, tipo Estão todos lá Muito bem seguindo Com suas vidas Quando chega uma carta Dizendo que o rei E a rainha da Inglaterra Estão indo visitar Dalton E que ele não passa Dormir uma noite lá E que vai ser necessário Fazer um banquete E tal E né E isso, tipo Vira a casa Que vai ser pra baixo Todo mundo começa a desesperar Lady Mary, tipo Tem que arrumar tudo Organizar tudo Desesperada Lady Ed Volta pra casa Pra participar Do jantar Não sei o que Tipo É bem legal Ver Tipo Como Só uma noite Do rei e rainha Na casa Mexe com todo mundo Os criados Vem tudo em polvorosa A vila inteira em polvorosa É muito legal ver isso E tudo gira em torno Desse jantar Do rei e da rainha E de como Esse jantar faz Alguns dos personagens Reverem Seus futuros Reverem Suas vidas E tal Das coisas que acontecem Durante A preparação Pra esse jantar E o jantar em si Eu gostei da introdução De uma nova personagem No filme Que achei maravilhosa E que A introdução dela Ela tem um pequeno easter egg Que eu acho que foi Acedentado de Harry Potter A personagem em questão É a Lady Maud 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 Baxchall Que é interpretada Pela Emelda Statham Que é a nossa querida Não tô querida Assim Dei falar Ambridge Em Harry Potter E ela é uma prima Distante De Cody Graham Certo? E que tem uma picuinha Com Lady Violet Que é a nossa amada Meg Smith Assim Melhor personagem Dessa série Tá certo? Que era Nossa professora Minerva McGonagher Mas assim A introdução De Lady Baxchall Pra mim Foi um grande Estrumpro desse filme A personagem dela É muito interessante Muito legal Emelda Statham Como sempre Dando uma Belíssima atuação Tá certo? E eu achei muito legal As nuances Que ela trouxe pra história E como a introdução dela Deu uma apimentada No personagem de Meg Smith Na Lady Violet Que é a minha personagem Favorita da série Tá certo? Aquela mulher Os foras que ela dá Em todo mundo Ai maravilhosos Nesse filme Então ela arrasa 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 mais Mas o filme Ao todo é muito bom Muito bem dirigido Direção de arte Excelente Como a da série Figurinos impecáveis Como sempre Eu gostei Que mesmo sendo um filme Só de duas horas Eles conseguiram Dar atenção Pra todos os personagens Da série Todo mundo Teve seu momento De brilhar Em algum ponto Ana Mr. Bates Carson Byron Os Crawley Inteiros Inteiros Não tem ideia O clã inteiro Da família Então Todo mundo Teve seu momento De brilhar E eu achei isso Maravilhoso E o encerramento Ai gente O final do filme Foi uma coisa linda Eu me emocionei No final desse filme Tá certo Eu vou dizer Eu me emocionei Sobre o encerrar Muito bem E Eu não tenho nada De negativo Pra falar sobre esse filme É impressionante Porque eu fui achando Que eu não fosse gostar Que eles iam Exagerar demais Em algumas coisas Exagerar na história Tentar forçar Uma nova volta Do seriado Mas não Ele funciona muito bem Com o encerramento Definitivo Pra série E Obviamente Pra você entender o filme Você tem que ter assistido As seis temporadas da série Porque senão você vai ficar voando E quem é aquele povo Que é como esse é um filme Feito para os fãs Eles não se Dão o trabalho De introduzir personagem nenhum Tá certo Não são os novos personagens Mas Todo mundo Não tem uma introdução Não tem uma explicação De quem ele é Tipo Talvez uma coisa ou outra Quando eles estão conhecendo Novos personagens Mas ao todo Tipo Não existe uma introdução Deles Então tipo Se você não assiste a série Você vai ficar voando E quem é esse povo Tá Mas Ao todo eu gostei bastante Eu acho que Se você é fã De Dr. Navy Vale o ingresso Vale assistir no cinema Eu adorei E é isso É o que eu tenho que falar Tipo Tudo que eu tenho que falar É babar esse filme E se eu falar mais dele Eu provavelmente Vou dar um spoiler aqui E eu acho que Vocês vão me adiar Se eu dar spoilers Então Vou acabar o vídeo por aqui Agora eu quero aí Que vocês me contem Você é fã de Dr. Navy Você vai assistir o filme O que é que você Espera do filme Diz aqui nos comentários Tá certo E se você não assistiu Também me conta Se você gostou ou não Aqui nos comentários Se você gostou desse vídeo Já sabe Dá aquele joinha Maroto Pra me ajudar aqui Tá Nesse mundinho do Youtube Se você ainda não é inscrita Ou não é inscrito Aqui no canal Se inscreve aqui embaixo Assina As notificações Pra não perder os próximos vídeos Tem muita coisa legal Vindo aí Principalmente Coisa de Halloween Que eu já tô No clima Tá certo Também não esquece Me seguir no Instagram Pra ficar por nos bastidores Da minha vida Aqui na Europa E das minhas aventuras Com a minha cachorra aloprada Tá Que todo dia Me apronta uma nova Puta inscrição Cachora doida Mas é isso É Fico por aqui Vejo vocês no próximo vídeo E fica agora Com a ilustradora Do dia Tá certo Tchau Tchau